A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bom seguir-lo, conduzir já o bom caminho, abrigo e fortaleça, não corta qual seja a minha fraqueza. É bom te adorar, é bom adorá-lo, Senhor. E não importa o que aparecer, tempestades, ondas maiores que eu possa. Enfrentar, pois estou contigo, Senhor. É bom te adorar, é bom adorá-lo, Senhor. É bom te adorar, é bom adorá-lo, Senhor. Gente, essa é uma música que eu compus no momento em que meu coração estava tão preenchido, tão preenchido com o amor de Deus que não teve como foi... Ela foi fluindo, assim, de uma maneira tão natural, tão natural... E... E agora ela ficou assim. Espero que tenham gostado. E... A paz a todos.